Música Minha taliban Ai estamos começando mais o vlog aqui Porque muita gente achou que eu não ia dar role ontem Eu achei bem justo Eu tinha certeza no caso né É mas eu estava com dor de barriga Quando eu cheguei em casa eu filmei ele cagando Pra provar né Pra provar que eu estava ferrado Então quem quer ver o Ratão cagando vai no ultimo vídeo ai Eu sei que não é um chamarisco muito grande Não é um clickbait muito boa né O Drizze vacilão e o Patife não gostam que eu ande junto com eles, já foram na frente. A gente tá indo aonde mesmo? Na hamburgueria? Sim senhor, é a comida mexicana, é bom. É bom mesmo? É bom mesmo. Mas tem espaço lá pra ter as cadeiras? Aí Drizze te deixou, mano. Tá vendo? Tu fica cheio de negocinho com o Drizze. Mas o Drizze é o vacilão, né, Leo? O Drizze é o vacilão. Calma aí, vamos atravessar a rua direitinho agora, hein. Tem um sinal, né? Tem um sinal, hein, gente. Tem um sinal. Corre é viado, corre é a porra. Vai destorrar essa porra? É dos dois lados, velho. Vai. Gente, gente, esse passo já sabe. Corre é, mas deixa eu passo. Aí, tem que ver os bancos aí. Calma aí, rapidinho. Deixa eu... Vou na frente, já falei. Aí, o ratão vai na... A Dava vai na frente aí, porque ele é gigante. Aí, na moral, tamo começando aqui de novo com o cara... Na moral, vou dar o dinheiro aí pro cara. Segura aí, segura aí. Vou dar o dinheiro aí pro cara aqui. Ô, o ratão, só em vídeo ele faz isso. Do fora do vídeo não rola o som. Calma aí. Ó, fora do vídeo não rola o som. E o cara foi embora. E o cara foi embora, aí. Caralho aí. Caralho aí. Aí, ao vivo, hein. Foi trollado ao vivo. Ao vivo, trollado rato. Voltou, voltou. Ah, voltou. É, agora sim. Valeu aí, toma junto aí, valeu? Caralho aí. Caralho aí. Ao vivo, hein, garrafa. Não, não foi trollado não. Não foi trollado não. Aí, todo cara que tem um carro tem que ter um bagulho desse aqui, hein, só. Que que é isso? É um fusível? Não. Um belezinho? Um leitor de OBD, Bluetooth. Essa porcaria? Sério? Ah, o cara tem um Golf e não tem uma porra dessa. Aí sim, Patrick. Aí tu instala o aplicó, é, pá. Vai pra mim lá, né, gente? Você tem câmera minha agora? Caraca, mano. Fus parado. Caraca aí, dava. Futu lá. Sabe o que que é mais engraçado? O Edu tá lá atrás e não fala nada. Passa aí pra câmera aí, por aí, né? Aí, Duduzinho. Deixa eu ligar a luz, iluminação aqui. Pô, eu fico constrangido, cara. É, diferente de câmeras, a gente não tá acostumado com câmeras, gente. Cê é o setup do Whindersson aí, tu tá recomendado. Que isso. Pera aí, setup do Whindersson? É, mas dá pra ver a câmera aí. Ó, aproveitei que eu ainda tô gordão, eu tirei a camisa e desceu, então. O Drizzy não quis vir, Drizzy, mó pução. O Drizzy tava com medo de você dirigir, ó. O Drizzy tava com medo de quem, rapaz? O Drizzy tem a mãe da mãe dele. Tem que ter medo da mãe, velho. Do Drizzy? Não, de todo mundo. Acho que todo mundo tem que ter medo da sua mãe, tem medo da tua mãe. Tem um pouco. Porra, Davo, caralho, tu não concorda nada comigo, mano. Aí, na moral, vai geral lá no canal, o Drizzy tá de like, né? Por quê? Porque tu falou... No vídeo, tu vai aparecer da maneira que tu tá. É isso, velho. É o vocalista do Fault Boy Gordo. É, agora ele tá amado. É que agora ele tá amado. É que agora ele tá amado. Ô, meu mal, desce, desce. Desce, desce. Não, calma aí, não. Não, não, não. Calma aí. Manda, manda o Cusco Ben. Cusco Ben. Ô, calma aí, gente. Já tá indo lá. Tem uma mesa aí, né? Mas não dá de like, não? Por que tu tá no meio comigo, no carro? Porque eu não cabia. O David Jones ocupou meu lugar lá. Caralho, falou que o David Jones ocupa double. Caralho, olha o que ele tá falando. Double place. Olha o que ele tá falando. Double place. Ocupou meu lugar lá, não dá nem pra eu ir. Falou, mano. Descutei o que você vai comer aqui hoje. Vamos comer um... Ali, cara. O chat vai daí. Ah, que bagulho bizarro. Calma aí. Diego, me ajuda. Eu não sei comer comida mexicana. Você nunca comeu? Não, já comi, mas tava uma bosta. Eu comi tacobel, velho. Tacobel não vale, não. É só encher a cara. Como assim? Encher a cara, mas eu não bebo. De comida. Ah, explica. Que que é isso aqui? Melzinho? Não, é molho de mostarda. É gostoso. É gostoso? Olha ali, Douglas. Mas aqui tem umas paradas maneiras. Não, isso aqui é muito gostoso. Isso aqui e isso aqui, ó. E o pãozinho? Olha a cara de felicidade da criança. Nego, calma aí. Vamos montar o prato agora, vai. Não, calma aí. Deixa eu ver essa parada aqui, mano. Olha lá, afundaram. É pra você, é pra você, ratão. Eu não bebo, nego. Cadê o Drizzy? Não bebe não? Bebo não, bebo não. Esse aqui é teu. Não, meu. Eu não bebo, nego. Olha lá, o ratão muito louco, vai. Vai afundar forte. Ratão muito louco. Meu negócio é comida. E aí, ratão? Vai beber tudo. Vai, mano. Tá triste tu? Vai beber tudo aí, ratão. Eu não bebo? Rato, você vai beber hoje, rato. Parada, meu caderno tá falando que eu vou beber. Vai, vai, vai. Você vai beber o patife? Não sei. O Damiani vai beber. Também vai. Aí, namorado, fracancei. Não restinho do Damiani ainda. Tá tirando a barriga da miséria. Ah, é. Não, mas é porque eles não comem dois dias. Aí, vale. Padrão. O Gurpo. Vai, peguei, hein. Do 6, 5,6? Calma aí,род morrer por cinco, Eye, brocz. Vamos ver agora. E já foi. Brinda aí, brinda aí, vai. Calmeu? Vai, Ramo. Aê, padrão, esse copo não é meu. Só pra deixar bem claro. Esse também não é meu. Aí, na moral, jogaram meu prato no chão e tive que montar o outro. Rathal, vai estar perdendo chulete a comida aí, mano. Cadê o boá, Rathal? Cadê o boá? Esse sapo aqui fraco. Posso dar um depoimento? Deixa eu falar, isso ele não gosta, mas ó, eu quero que a galera bota nos comentários. Vocês acompanham o rato desde quando? Desde o primeiro vídeo, sabe, do Fear? Não, pode falar. Mano, você é o maior mentiroso aí, eu trouxe pro meu Thalé aí o cara aí. Não, eu tava nem vivo quando esse vídeo do Fear saiu. Ah, tu tinha três anos de idade. A primeira gameplay que eu vi no YouTube foi a sua. Foi aquela minha, não, que você falava, o bicho do, rato maldito. Caralho, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. O que nada a ver, meu? Era assim, ó, ó, tá baixando ali, ó, tá baixando. O dentista, o dentista, o dentista. Esse aí tá precisando de um dentista, né? Caralho, nada a ver. Quem tá vendo o vídeo agora não tem nada a ver. Quem tá precisando de dentista, mané? Vem ver esses vídeos dele que tá muito fortes. Aí, acertou. Tá vendo aí? É quase um esporte, ó. Aí, depois tu prefere o Drizzy do que eu, mané? Eu não falei nada que prefira o Drizzy? Relancia! Aí, ó, só comendo aqui aí. Não prefere eu não? Não prefere eu não? Vai, mano. Qual foi? Vai, mano? Tá comendo aqui, né? Ah! Aí, na moral, eu queria falar nada a ver, mas o Drizzy não quer pagar a parte dele, né? O que que é? Ô Drizzy, tu não quer pagar a tua parte, velho. Tu comeu mais. Tu comeu um negócio só, não mudou isso aí, não. Você comeu três pratos, né? Mas era rodízio. Não, mas então... Era rodízio. O Sam comeu cinco. Então, você tem que pagar tudo aí. O Sam comeu cinco pratos. Eu comei dois. É, né? É, né? É, né? É dezão. Ó, o Ratinho repetiu três vezes, mano. Eu só criei. Ó, você viu o Tato? Comeu pra caralho. E o Rato já comeu cinco pratos que tem pratos. E o Rato? O Rato depois fica pedindo pra mim comer mais pratos que tem pratos. O Sam comeu cês vezes, meu. Quato, tu comeu mais do que esse daí, Drizzy. Tu comeu mais do que esse daí, velho. Vai acabar sobrando por d'água. Quanto que é? Quanto que é? Que vai pagar mais. Aí, chegou o maluco aqui. Fudeu, fudeu. Chegou o cara. Eita! Eita, caralho! Olha o Minecraft aí, mano. Olha o Minecraft. Mano, eu tenho sem conta. Tem mais. Tem mais, tem mais aí, ó. Ó, ó, ó. Andando sozinho. Não, mano, não. Para de brincar, mano. Para de brincar, mano. Para de brincar. Ai, só. Tô tristão, nego. Por que, mano? Porque tá todo mundo bebendo. Acho que é diferente. O cara não quis ir nos rolar ali um rodízio de suco de fruta pra mim. Posso tomar um bagulho pra você? O cara é um cuzão. Posso tomar um bagulho pra você? Que? Hoje eu tô meio alterado já. Mas tu também, tu para de beber? Eu tô aqui sozinho. Di, fica aqui comigo. Eu tô aqui. Eu não tô bebendo. Tu não tá bebendo nem eu tô bebendo. Estou bebendo. Estou bebendo o quê? Estou bebendo nada. Estou bebendo suco aqui, ó. Não, não. Esse suco é batizado. Vai, Dava. Sai, nego. É um suco show. Não. Fala, mano. Deixa eu botar aqui atrás do 15. Ai, mal de colacho. Depois eu vou ter que levar esse gordinho aqui em casa porque ele bebeu hoje. É que hoje eu não tô dirigindo, né? Ô, nego. Tô com dor de barriga da porra. Ai, na moral, aquele restaurante lá, mas bem que tu falou que é da zica. Eu tô comendo a comida mexicana na moral cada vez da porra. Maralho, mano. Eu tô passando mal de novo, né? Eu tô passando mal de novo, velho. Eu tô passando mal de novo, velho. Acho que só a cara dele tá... Eu resisti. Pediu sem álcool, né? Olha a cara do Dava. Porque eu não cedi aos desejos dele. Ah, eu sou de vodka nessa porra aí. Eu sou de vodka ao cacete. Não tem vodka do mundo, né? É que é o bar, pô. Não vai dar sem vodka. Não tem vodka. Bebe. Eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia. Todo mundo sabe que eu sou de dirigir. Eu tô dirigindo. Eu tinha uma ideia. O próximo suco, cá, que a gente acha que falta que eu sou de vodka, que nem vai ver. Ele nem vai ver. Ele nem vai saber. Olha o cheirão de álcool, olha o cheirão de álcool. Tá sem açúcar, né? Como é que dá açúcar aí? Olha o cheirão de álcool. Tá sem açúcar nenhum. Tá sem açúcar nenhum. Tá sem açúcar. Tá sem açúcar. Tá sem açúcar. Todo mundo sabe que eu tô dirigindo, então eu não posso beber, né? Tá dando banho, né? Acabou? Padrão. Ó. E o macaco chegou ali. O macaco já tá bebendo, né? Opa, gostei. Obrigado. Você não bebe louco? O que que é esse suco de muilho? Isso aí é cruzão, velho. É pro Santos sair tornando, gente. Ô. Colocando se não tornando, né? Caralho, o Sam é um pote. Ele peteu cinco pratos lá no rodilho. Não, isso aí é cruzagem. Não foi cinco. Não, foi cinco. Isso aí tudo que vinha aqui é tortinho. Ele é o Zeque apagadinho do YouTube, velho. O rato comeu sozinho seis pratos, mano. Mas, na moral, a gente tá querendo ir embora e o rato tá atrasando pra comer. Olha aí. Tudo é eu, mano. Tudo é eu. Só pra lembrar. Só pra lembrar uma coisinha que show, ó. Que o rato tá usando a camiseta GG. O que? Não. E o G tá pintado. O G tá pintado. Olha o tamanho do copinho que o turista pegou. Bebe aí, nego. Bebe aí, vai. Não tem. Não tem? Olha só o morritinho dele. Caralho, mini. Mini. Tá vendo aí? O Sunny Play ficou até com inveja, nego. Eu quero um desse. Ele quer um desse? Ele quer um desse aqui de Coca-Cola. Caraca aí, Patife. Olha o tamanho dessa porra. Esse aqui dá uma plantação de Samambaya aí, nego. Eles tiraram, na real, isso aqui é uma planta do bar. Eles tiraram a planta e colocaram os carodinos. Caralho. Que bagulho nojento. Sei lá que porra é te vencer. Ai, na moral, isso aqui, ó. Banzai. E aí, forte? Eita, Patife. Caralho! Mano, que que tem aí, véi? Hortelã, não. Macaco tá comendo bagulho ali. Tá tomando de macaco. Nossa senhora. É hortelã, velho. É hortelã, é hortelã, velho. Bebe aí, Jose. Olha lá. Olha essa porra aí, gente. Quero ver agora, hein. Vou ver. Vou ver se é bom mesmo. 7 goles ou mais todos os dias. Eu ia falar isso agora. Eita, filhão. É forte? Tá bom, moleque. Aí, ó. Vai tornar o Davi, nego. É você. Padrão. Beto, isso aqui é pra fazer chá. Quando chega a casa, que chega pra dor de barriga, tá? Tá com a janela. Ainda tô. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Vai cair. Vai cair. Aqui é só uma moça. Olha, nego. Fechou o lugar aí. Vambora logo. Ô, mas ratão. Você tá bolado mesmo. Você não quer ir na porra do meu carro? Ô, Patife, porra. Tu pediu mais um hamburgo. Tu não vai comer aquele hamburgo que tu pediu, não? Vambora. Vamos, vamos lá comer hamburgo. Tem mais hamburgo. O que comer hamburgo, mano? Se eu comer alguma coisa, eu explodo. Eu não acredito. Comi nada eu, mano. Não, a gente vai pra outro lugar. Acabamos de fechar esse aqui. Já é o segundo, vamos pro terceiro lugar agora, hein. Agora é bar fitness, pudrize. E depois a gente vai levar o filho do macaco na escola. Vai levar, mano. Oito horas da manhã, vamos levar meu filho na escola. Ó, tamo, é mais bonito esse carro, hein, ratão. O carro é maneiro. Tamanho youtuber. Não, você tem que vir aqui, nego. Por que que você não vem aqui comigo? Padrão. Eu não vou pra trás de plantar. Não quer cantar teu carro, não? Não vai que não tu. Entra aí, vacilão. Entra aí, nego. Vai comigo, ó. Vambora, vambora. O CNP não vai contigo, não. Que agora eu vou assim, ó. Ah, o Dave tá aí. O Dave tá aqui, vambora. Eu vou aqui, ó. Ih, caralho, fodeu. Eita porra. Aí, ó. Eu vou assim. Padrão. Foda-se. O Dave tá com a mochila dele aí, nego. Você é um apuzão? Vai atrás, ó. Caralho, Alson. Vai atrás, ó. Ih, caralho. Quebrei aqui, rapa. Ih, cara. Caralho, tu quebrou. Vé, tu quebrou, meu. Nossa. Rodrigo quebrou o carro. Caralho, tu quebrou o carro aí, nego. Caralho. Caralho. Desculpa, ratão. Quer quebrar, não? Caralho, eu me sinto mal. Caralho, nada a ver. Tu quebrou o bagulho aqui, nego. Olha aí. Mas agora fica bonito, ó. Dá pra quem tá sentado naquele banco, ele vê também. Caralho, nada a ver. Caralho. Quebrou mesmo. Aí, mano. Tu quebrou o meu carro, velho. Você pegou o copo? Caralho, não quebra o nada teu. Tu quebrou o meu carro. Porra, nada a ver, mané. Pode pegar. Onde tá agora? Quebrou. Quebrou. Porra, mano. Nossa, é isso aí. Caralho, quebrou o horde, mané. Quebrou o horde. Quebrou. Quebrou a foto, viado. Caralho, Sam. Sai daí, bicho. Ô, Sam. Ô, chama o guicho. Ô, nego. Caralho, tira o guicho aqui, ó. Sonny Play. Calma aí, pô. Vai tirando foto aí, ó. Caralho, agora quebrou. Agora, caralho. Você quebrou. Você quebrou o meu DVD, velho. Você quebrou a DVD no meu carro, cara. Você quebrou a DVD no meu carro, Sam. Caralho, só quebraram ali. Quebraram aqui a rua, velho. Eu tô passando, mano. Tu perdeu o seu título de quebra tudo. Caralho, os caras estão desnudando o meu carro, velho. Eu tô passando. Puta que pariu. Sai do meu carro. Sai do meu carro, caralho, tô puto. Caralho, mano. Vou dirigir o carro. Pronto. Caralho, mano. Os caras estão de puta neca no meu carro, velho. Porra. Caralho, tu quebrou essa porra. Tá funcionando, pelo menos, ainda? Vamos embora, ratão. Porra, mano. Aê, caralho, espera aí, velho. Qual foi? Eu sei que economizou em valet, ratão. Na moral, você deixou o carro aqui, eu dei a volta e botei ali, ó. Ah, eu paguei no valet, é que show. Então vai lá, mano. Vai lá, mano. Vai lá, eu sou humildão. Ó, é 30 homens e 25 mulheres. Então eu e Andressa, a gente vai entrando aqui. A gente vai entrando 25. Sério? Ah, não vou não. Ah, para com isso. Mas eu vou ficar fazendo o que pra escutar a maluca? Tu já economizou no valet. Porque você conhece ele, eu não sei o nome. É o malucaralho. Eu conheço aquele cara ali. Aquele cara não faz comentarismo de carnaval? É. Que que isso? Ah, não. Quero entrar nessa porra. Mas pode filmar aí. Se não puder filmar eu, eu quero não. Pode, mano. Pode ficar tudo aí, tudo bem. Pode mesmo? Talvez entrar com a máscara seja um problema. A gente entrou. Vem cá, senta aquele maluco. Não, vamos lá. A gente entrou e foi expulso. Deu 10 minutos e a gente foi expulso. Foi 25 reais a gente entrar. Eu não paguei o valet. Eu não paguei o valet. Eu paguei 25 de valet ainda. 35 reais a gente entrar. Mais 30 reais. Não deixaram. Não deixaram de subir. Teve dois fãs no banheiro lá embaixo. E não deixaram de subir. Chegou o maluco, trouxe o cardápio pra nós e falou, irmão, é só pra vocês ver o que tem porque não vai servir ninguém. Caralho, eu não acredito. Vambora. Anolo. Tá todo mundo triste. Vamo aonde agora? Vem o Mac pra fechar. Pra fechar no Mac Donald? Vamos no Mac e ir embora. Vambora. Onde é que é o Mac? Dá pra ir andando? Dá pra ir. Então GG, vambora. Que maneiro pegar o carro vai dar. Depois tem que voltar. Foi. Qual o carro filha da puta? Cadê a meta de likes? A meta de likes é 100 mil sempre. Pra compensar que a gente foi expulso, tem que ser 100 mil. Mas o Ivo Virelli está lá tocando pra caralho. Mas pra comendo tem nada os caras expulsos. O Dava foi no banheiro, fala aí. É o carro do rato? O Dava foi no banheiro, deixaram pra subir de volta. O Dava foi no banheiro. Ficou só quando ele tava cagando. Ficou no pão, gente. Falta ali pro seu carro ali. Que carro, mano. Abel, me dá o problema ali. Ah, cala ali não. Meu carro é melhor. Está de bobeira tudo, nego. Caralho, Dava tá com fome, hein. Ué, Dava. Caralho. Porra, chega no hotel lá não tem nem... Chego no lugar lá não tem porra. Chegou bar no hotel, ué. Tem frigo bar no hotel não? Tem não, porra. Aí, log. Quero molinha aqui Caralho, vai levar comida até pra tomar café da manhã amanhã Trouxe pra você já Não dá um nugget aí Tem um nugget maneiro aquele nugget lá Nuguete, me dá um nugget aí Só um nugget Que que eu levo pra você Rapidinho Aí, padrão Só aqui uma molhadinha Pô, dá uma metadinha erro não Já perdeu Tu comeu pra caralho Muito mal de boca, na moral Show Ai namorau, desenrolado aqui O Dava não quer não Para mano, tu ta roubando a pala Tu só comeu o T-Bike O Dava já comeu? Mas o Sam não para de comer Nossa, deixa pro rato Caralho, cara Caralho, o Sam comeu quatro manis T-Bike Que torre a um mês já comeu Sete pratos lá no negócio Bebeu que nem um monstro Beu o morrito gigante do Sam O Sam comeu naquele bavo ono e comeu No mazinho lá, ele foi o único que conseguiu pegar um burguinho Aquele pedido Dois hamburgues e ainda tá pegando um negócio aqui que o Grease aqui me deu Me reclamou que tinha pouco molho Caralho, cadê o molho? É, cadê o molho? Qual é nego? Mas se liga, tem aquela pizza na sua casa? A barriga do Sam parece até a frente de um Mercedes 608 aqui no caminhãozinho Tá Scania, 112 Caraca mano, tá foda Chegou a hora de se despedir aqui nego Quase sete horas da manhã Dava tá indo embora Tô indo embora rato A gente volta aí cara Vou lá na tua casa depois pra gente gravar a pistola Vamos gravar a pistola parte 3 A gente chegou a ter meu like lá Vai embora Vai embora Terminando o vídeo aqui Pô terminando aqui, agora é recorde de like hein O ratão veio no galho É porque o outro, o que que o Pati pediu no outro? Foi nego na moral, recorde de like porque o ratão veio no rolê Mas eu fiz o rolê O primeiro rolê de sampa é o primeiro rolê de verdade O primeiro rolê de sampa de verdade Foi 3 e pico Porque rolê de verdade é assim, você acaba num lugar nada a ver comendo um bagulho de merda É Eu não comi nada, o Samplei comeu tudo É o lixo de todo mundo aí O que você deixou Esse aqui tá virado na balinha Mano, tá muito louco Esse cara é Uber? É 011 Mano, chegou Uber aí É ele mano? A gente já ficou bolado já Os taxistas aí carro branco já ficou bolado já Aí ó, meu pai é Uber aí Deixa o like aí Se você gostou do primeiro rolê Se você quer mais rolê aqui no canal do ratão Deixa o like aí mano O ratão, eu tô fazendo um inscrito lá no meu canal Caralho, peidou tu? Puta que pariu Namorado, eu no carro tu curtiu Você quebrou meu DVD mano Tu e o Sam Tu e o Sam Tu e o Sam quebrou meu DVD Eu não vou discutir isso contigo não nego Deixa o like aí, vou botar 100 mil likes nessa cachorra aí que vai ter mais rolê Os rolê produzidos, não é não Sam? É isso aí, vamos gravar muita coisa Ah, eu vou lá na casa do Sony Play Que é lá perto de casa Vou na casa do patofa Vou na casa do macaco Tchau Drizzy Tchau Dava Tchau Negos